Sim, faço várias coisas, até mesmo, mas o que me dá muito gosto de fazer na parte da dança, mais do que estar atrás das câmaras, que também já aconteceu, até mesmo em televisão, pronto, mas já dancei, portanto, é mesmo estar à frente do público. Isso é que dá um golaz imenso. Dá o ânimo, puxa por si. É, e depois não é só isso, é que há aquela coisa de... aquele medo de se alguma coisa vai correr mal ou não. Portanto, ficamos assim um bocado naquela, vai correr mal ou não vai correr mal. Pronto, e eu na dança, é um bocado diferente da pintura, porque eu na pintura, é como eu costumo sempre dizer, na pintura, não me aborrece muito, quer dizer, aborrece-me se... eu posso me enganar num desenho, mas se o desenho correu mal, eu deito fora o desenho, porque às vezes há desenho destes assim, que as pessoas pensam assim, oh Joana, mas tu vais adotar isto de fora, mas estás maluca da cabeça, então isto está tão bonito, está cá o desenho. E eu, não, mas eu não quero isto, tanto isto está horroroso, isto para mim não me diz nada. Pronto, mas depois eu lá ofereço desenho à pessoa, para a pessoa ficar feliz e contente. Se já não os atéis. Pronto, se já não os atéis, toma lá o desenho, fica lá, depois assim, está feito, pronto. Mas não... na dança eu sou completamente diferente, aí eu sou muito, muito, muito picuinhas, e porque eu tenho a consciência que fui eu que fiz a coreografia, tenho a consciência que o que é que estava lá, e se não sai bem feito, eu fico muito, muito, muito chateada com isso, não só comigo mesma, fico mesmo, digamos, fico aborrecida, pronto. E quando é com outras pessoas, pronto, perdoem-me as pessoas que já dançaram. Perdoem-me lá todas as coisas e palavras. Todas as coisas e palavras, mas eu realmente, eu fico muito aborrecida quando alguém se engana nas minhas danças, e está ao meu lado a dançar, e eu vejo, epá, mas não era isto, porque depois a pessoa, quem está de fora, ninguém topa, ninguém topa nada, as pessoas pensam, não, mas isto estiveste ótimo, isto está espetacular, não, epá, estiveram muito porreira, epá, ótimo. Mas eu, não, não está espetacular, porque houve aqui falhas, pronto, porque... Mas é muito mais alicente, obviamente, na dança, ter o público à frente, ter ali um mar de gente, e depois apelar ali no fim, nós sentimos todos muito, muito lisonjinha, muito coisa, muito orgulhosa, muito não sei o quê, não é, portanto, sentimos... Pronto, e é bom sentir esse calor, relativamente ao nosso trabalho, é muito bom. Mas, coisa que, pronto, em televisão já não é tanto assim, se bem que eu adoro também, obviamente, fazer esse trabalho, mas no que toca à dança, se calhar, eu acho que os espetáculos ao vivo são mais engraçados, muito sinceramente. Sente-se mais o calor do público. Sim, sente-se mais o calor do público. Também já estive em Battles de Dança, também, que é uma coisa assim, assustadora. É assustadora. Não é assustadora, porque a pessoa chega lá e vê, digamos, um maranhal de bailarinos, uma série de bailarinos que são muito bons. Eu estou a chegar lá e penso, ok, eu sou um mirvilhinha, porque há realmente, há muitos bons bailarinos. Eu acho que Portugal não tem a noção dos bailarinos bons que existem, realmente. Olha, Catarina, por acaso, eu não estive agora há pouco tempo, fui ver a Madonna, fui lá ao concerto dela, e eu saí de lá completamente radiante com os bailarinos, porque ela tem lá bailarinos absolutamente exímios. Pronto, são mesmo, como eu costumo dizer, top, realmente, porque os bailarinos são excelentes bailarinos. E eu acho, lá está, são bailarinos estrangeiros, se bem que haviam lá uns que não eram estrangeiros, mas há muito bom bailarino no nosso país e há muito bom artista no nosso país, é o que eu sinto. E há umas boas fotos também que a Joana enviou. Sim, também. E temos alguns exemplares das fotos que a Joana enviou de algumas áreas, e vamos ver, e vamos contar tudo, ok? Vamos lá a isso. Então vamos lá ver as fotos. Pronto, esta foi de uma exposição de pintura que eu fiz. Que eu fiz, não, quer dizer, pronto, é isto em parceria com o Vitor Lages, que é um artista que faz parcerias de um artista internacional, mas se não é internacional, beijinhos, Vitor. Eu digo sempre isto. E aqui já foi, pronto, mais da área, obviamente, da dança, não é? Portanto, do hip-hop, não é? Também ligado, obviamente, à parte da mala, quando pedem realmente para fazer algo e eu... Por acaso perguntam-me sempre, ó Joana, eu gostava de fazer qualquer coisa contigo, porque tens perfil, não sei o quê, queria tirar-te umas fotos, não sei o quê, era giro. E perguntam-me sempre, o que é que tu queres escolher, o que é que tu queres fazer, o que é que tu queres escolher mais? Às vezes dão-me a escolher. Às vezes é que é logo projetos já ali planeados, mas depois há outros que dão-me a escolher. Eu disse, epá, é assim, eu sou muito despeita, é o que eu digo, eu sou muito despeita, porque para mim é as artes, portanto, se fizerem qualquer coisa ligada às artes, para mim é espetacular. Pronto, ou se for ligada à dança, não tenho problema nenhum com isso. E pronto, ia um bocado por aí, e esta foi uma dessas imagens, daqui outra, pronto. Também, portanto, outra imagem que também passam muitas vezes também. Aqui a fazer pontas, lá está, lá está, com estes sapatos, ok? Isto é verível, é com estes sapatos, pontas. Podia ser com outros, mas é com estes. Aqui foi no tal clipe do David Fonseca, não é? Que eu fiz, está no YouTube. Se quiser ver, está lá, tem acesso. E, portanto, podem ver à vontade. Portanto, tem lá vários, portanto, isto são frames apenas do vídeo que está disponível. Podem ir a correr ver. Podem já, exatamente, vão já. Quando o programa acabar, deixe acabar a jornada de falar e depois podem ir ver os vídeos. Exatamente, vão lá ver tudo, vão lá buscar aquilo tudo. E na próxima? Está lá tudo no YouTube. No YouTube e no Facebook também, também está. Eu exponho tudo, é simples, é logo. Vejam tudo. Pronto, eu aqui, a dar aulas, olha, eu lá estou. Outra faceta. Outra faceta, exatamente, com o professor, exatamente. Aqui dá a vontade de geometria escritiva, que é uma coisa que os alunos adoram, estou a brincar, os alunos testam. E não é tão criativa assim, é um bocadinho... O quê? Claro, na geometria assim é um bocadinho menos criativa do que o resto das artes e da resto das coisas que faz, ou não? Não, eu acho que... Porquê é que diz isso? Não sei, pelo menos é a ideia que eu tenho de geometria. Agora, estou curioso, a sério. É a ideia que eu tenho de geometria, sim. É assim uma coisa... Mais chata. Mais chata? Sim. Não, é assim, toda a gente tem medo da geometria. Isto, para os alunos, isto é um sufoco. A geometria é, parece um bicho de sete cabeças, mas não é um bicho de sete cabeças. Quando a pessoa começa a perceber de geometria, aquilo vai... Pronto, é como eu costumo dizer, é uma bola de neve. Começa, basta perceber o início, como é que as coisas... Como é que tudo se percebe no espaço e é tudo muito mais fácil. O problema é que os alunos, muitos deles, desistem logo, ficam logo muito desmotivados ao início porque acham aquilo já muito difícil porque, ok, não é fácil ter uma visão prostrata do espaço, mas é isso que se pretende em geometria, é ter uma visão prostrata do espaço e, portanto, e depois a partir daí é uma bola de neve. Aquelas construções todas e sei lá mais o que... Sim, é claro que isto é uma série de métodos geométricos e processos geométricos auxiliares, não é, que são, não são propriamente muito fáceis. Não vou dizer que é uma disciplina fácil, não é, é difícil. Pronto, aqui também, isto é a minha indumentária do costume, pronto. Portanto, eu uso sempre estas roupas pretas e estas máscaras. Porquê? É a minha imagem de marca. A máscara branca. E também há uma coisa curiosa, é que a máscara branca, não sei porque é mais a dançar, dá uma maior liberdade. Não sei se é portar para com a cara tapada, mas a pessoa não se sente tanta vergonha. Não é que eu tenha vergonha de dançar sem máscara, mas a pessoa parece que se sente mais... Livre? Livre, sim, é diferente. E pronto, e eu sempre as roupas pretas também já é uma imagem, uma marca muito minha. Claro que isto... Entretanto, esta imagem é uma imagem um bocadinho mais antiga, porque agora, entretanto, já mudei um bocadinho ali, já uso uns chapéus, já uso, às vezes, os vestidos e não sei o quê. Portanto, comecei a modificar dentro do preto, dentro do vestuário, dentro do vestuário. Portanto, comecei a modificar ali um bocadinho o vestuário. Pronto, aqui eu vou pintar, pronto, um rosto, não é, de uma pessoa. Está fantástico. E ao óleo, pintar ao óleo, que também não é fácil, mas também não é difícil. Pronto. Mas não é difícil, mas a única coisa do problema dos pintores ao óleo é que demoram muito tempo na secagem. E isso é que é chato, pronto, que a pessoa pinta, depois tem que deixar secar, depois tem que não sei o quê, depois deixar secar. Coisa que nas cintas acrílicas isso já não acontece, porque é por camadas, a pessoa vai fazendo por camadas. E então, pinta, aquilo seca logo, o que por um lado tem esse problema, que é ao secar logo, depois a pessoa quer pintar por cima, imaginando-se, mete um preto, pronto, aquilo seca, se vai meter depois um amarelo por cima, quando é que qualquer coisa não resulta tão bem, não é? Pronto. Aqui não, aqui já é diferente. Aqui já dá para apagar, já dá para pôr por cima, já... O óleo é diferente, são técnicas diferentes. Portanto, um bocado por aí. Pronto, aqui também no mesmo clipe dá um bocado, também do... Bom YouTube ver. Bom ver, porque o Photoshop não basta. Ah, não basta não, sim, sim. E a música tem outro impacto, não é? É a música dele. Por acaso, é uma música muito gira. Não se suspeita. Aqui, pronto, lá está, aqui foi numa exposição também. Este quadro está em minha casa, ok? Não o vendo. É meu, é só meu. Não o vendo, este não o vendo, está bem. Também está em minha casa este quadro. E sim, foi numa exposição onde, pronto, onde eu participei. Foi uma exposição, acho que foi coletiva. Pronto, aqui foi então no último... Eu acho esta imagem para casa espetacular. Está muito gira. Este e estes leques. Pronto, e foi, pronto, foi realmente no tal projeto que eu fiquei aqui à espera há bastante tempo, não é? Até que chegasse. Até que chegasse. E pronto, e é daquelas coisas que eu, pronto, mantenho sempre em sigilo porque me pedem isso, obviamente, eu respeito e como tal. Mas sim, foi um projeto muito, muito engraçado também e também vou ao YouTube ver, está lá. Está lá disponível. E aqui outra vez, pronto, isso também foi... Aqui eu tenho uma saia. Aqui tenho um saiozinho, sim, tenho um saiozinho de balerina. Também, sim. Também em pontas, também com estes sapatos, pronto. Tenho que mudar o sapato. São os meus fiéis companheiros. Os meus fiéis companheiros. Vão lá. Meus fiéis companheiros. Aqui a tocar guitarra, pronto. É verdade. Em todas as valências do João. É verdade, é verdade. Tocar guitarra também. Esta é a minha guitarra clássica, exatamente. A minha guitarra clássica. Eu tenho várias guitarras por cá. Tenho a acústica, tenho a clássica, tenho a minha elétrica também. Só que a elétrica faz muito barulho. Os meus vizinhos... Não gostam disso? Não, não gostam. Passam-se. Aqui, pronto, já numa parte mais também, pronto, mais de moda, não é? Portanto, mais ligada à vertente mais de moda, por assim dizer. E aqui também trouxe aqui algumas coisas para nos mostrar. Não sei se nos queres mostrar o que é que trouxe aqui. Sim, posso mostrar. Então vamos lá ver o que é que temos aqui. Aqui, os desenhos, pronto. As pontas já vimos. As pontas já vimos. Essas já soubemos, tem uma ideia. Queres comentar, Catarina? Queres comentar o quê? As pontas. Não, não, não. Isso não é capaz de correr bem. Não é capaz de correr bem. Eu agora até gostava de ver agora aqui a Catarina em pontas. Aposto que não é muito também deste lado de pedras. Ai, mas eu tenho medo. A Catarina em pontas, porque não. É pôr os óculos no chão. A pôr aqui em cima da mesa, de ter algum acidente. Pronto, e vou pôr as pontas aqui. Está bem? Só em que deram as pontas, estou aqui. Pronto. Eu, por acaso, tinha trazido um desenho. Realmente a Catarina há bocado falou-me disso. Não tenho parecido com este na outra vez. Mas não, este não é o mesmo. Não é o que a Cláudia gostou. Não é o que a Cláudia gostou, não. Foi o outro. Isto é o outro desenho. Está fantástico. Um beijinho para a Cláudia. Beijinhos para a Cláudia. Beijinhos para a Cláudia. Só aquela coisa que me deve estar a ver. Estou só um bocadinho para as pessoas lá em casa a verem melhor. Assim, pronto. Está fantástico. Tudo feito a carvão? Tudo feito a carvão, este. Eu estou a tentar assentar. Este é feito a carvão, exatamente. Este é feito a carvão. Pronto. Exatamente. E... Vamos vendo. Temos cinco meses, temos coisas para ver. Temos que acompanhar aqui de lado. Assim é mais fácil. Aqui, já agora, vou mostrar-te este que eu não mostrei. Este eu não mostrei, acho que nunca mostrei também. Pronto. Este não sei se vê assim muito, muito bem, mas são... Mas vê-se sim. Vê-se. Está muito bom. Foi feito a tinta da China, apenas. Vou mostrar agora aqui uns outros. Estes, há aqui uns que eu mostro sempre. Já agora, epá, eu tenho... Este é a gente da praxe. Eu mostro sempre este. Ah, eu gosto muito este. Ele é um dia que vem. Este é a praxe. Anda sempre comigo. Anda sempre. É um orgulho que tem esse. Epá, é um orgulho que eu tenho. Eu adoro este trabalho. Adoro. É este e é este. Pronto. Estes dois andam sempre comigo. Não venham... Dizeres, Banda, não leves que eu levo sempre. Pronto. Este andam sempre comigo. Ah, também está muito cheio. Estes dois, de ponder, andam sempre comigo. Pronto. Pronto. Os fios companheiros também são as pontas e são estes desenhos. São estes desenhos. Não sempre, sempre comigo. Pronto. E depois é isto. Mais. Trouxe aqui outras técnicas que eu creio que não mostrei da outra vez. Vou mostrar esta aqui. Que é gravura. Para quem não sabe o que é que é gravura, são umas placas que nós temos umas goivas e escavamos. Pronto. O efeito inicial é este. Ok? Pronto. E depois deste é que passa para este. Portanto, isto é sem filtros. Isto é convívio. Portanto, o que está aqui a branco é o que foi escavado. Ok. O que está aqui a castanho é o filtro que é pôs por cima. Conclusão. Exatamente. Pronto. Ah, bom. Portanto, é um bocado por aí. De resto, vou mostrar também aqui este, não mostrei da outra vez. Pronto. Que este é feito a Ecoline. Uma pessoa deitada. Portanto, é o senhor deitado. Também merece dormir um bocadinho. Também merece dormir um bocado. É hora da sexta para ele. Hora da sexta. Sim. E mais. E mais. Este aqui, pronto. Isto também é gravura. Isto é um autorretrato. Tudo está branco é que foi escavado. Pronto. Eu vou mostrar também aqui este aqui. Pronto. Isto também são os grandalhões. Outro também. Isto é feito a lápis de pastel seco. Desculpa. Pastel seco. Eu acho que não tinha visto esse ou não? Já trouxe este antes. Não me lembro se trouxe. Mas é semelhante. Se calhar, eu tenho lá alguns parecidos com estes. Ok. Este nunca o trouxe. Este aqui. Se calhar, este já o trouxe. Se calhar, este também faz parte daqueles... Daqueles que são os orgulhos. Os orgulhos. Exato. Os orgulhos. Os orgulhos. É as pontas e aqueles. Este nunca o trouxe. Primeira vez que o trai realmente. O que é feito são colagens que eu fiz. E também... Eu sou o que estava realmente deitada. Te esqueci de ir a dormir. E eu... Toma lá. Toma lá. Vamos fazer-te um desenho. Toma lá. Vou-te fazer um desenho. E cá está. Então, e quais é que são os projetos para o futuro da Joana? O que é que há aí a brebulhar em 2020? 2020. Ora bem. Seguramente quer terminar, concluir o tratamento em NASA, não é? Portanto... Yes. Para o próximo abanho que eu digo. Catarina, finalmente. Consegui. Finalmente. Eu espero que sim. Espero que sim. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti